Apresentar a arma! Descansar a arma! Erasmirinho descansando! Sentado, 1, 2! De pé, 1, 2! Erasmirinho! Erasmirinho descansando! Erasmirinho descansando! Erasmirinho, estamos se perseguindo! 2 estão fora já! Vamos ver quem vai ser o campeão agora! Erasmirinho! Sentido! Descansando! Sentado, 2! Deitado, 2! Deitado, 2! Sentado, 2! De pé, 1, 2! Erasmirinho descansando! Apresentar a arma! Descansar a arma! Descansar! Erasmirinho! Erasmirinho descansando! Erasmirinho descansando! Erasmirinho descansando! Erasmirinho descansando! É, 2! É, 2! Obrigado.